Volta pra mim! Um, dois, um, dois, três, ei! Se liga a voz, hein! Um, dois, três, ei! Bauleira Produções Dois, três, ei! Bauleira Produções Se liga a voz, hein! Vamos chegar! Dois, três, ei! Dois, três, ei! Se liga que vai chegar o refrão! Dois, três, ei! Se liga que vou gritar a todo mundo vir Bauleira Produções Se liga o desejo de viver Sobre mim e seu amor É o que me faz crescer E me deram o corpo e a alma pra você Dois, três, ei! Se liga o corpo e a alma pra você Se liga o corpo e a alma pra você Dois, três, ei! Dois, três, ei! Dois, três, ei! Se liga que vai chegar o refrão, hein! Dois, três, ei! Se liga que vou gritar a todo mundo vir Bauleira Produções Se liga o desejo de viver Sobre mim e seu amor É o que me faz crescer E me deram o corpo e a alma pra você Dois, três, ei! Se liga que vou gritar a todo mundo vir É o que me deram o corpo e a alma pra você Bauleira Produções Sou menino e seu amor É o que me faz crescer Se liga o final aí É o que me deram o corpo e a alma pra você Dois, três, ei! Bauleira Produções E para você Obrigado.